Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós. Mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato o ataque do lobisomem cego de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Olá, anfitrião. Me chamo Marcos. Moro em Curitiba, no Paraná. Eu trabalho na área de administração. O relato que vou contar aconteceu comigo e o meu avô no ano de 2006. Na época, eu tinha 19 anos. E morava em uma pequena cidade do interior chamada Laranjeiras do Sul. Não foi uma época fácil da minha vida, pois eu havia perdido os meus pais 6 anos antes. Por conta disso, os meus avós assumiram minha guarda e tudo mudou para mim. Mas o que aconteceu comigo foi além, pois nada me preparou para aquela situação apavorante. Enfim, foi assim. Como mencionei, eu passei a minha adolescência sendo criado pelos meus avós. Isso ocorreu por conta de um acidente com meus pais. Eu, infelizmente, perdi eles quando tinha 13 anos. Como eu não tenho irmãos, ficou apenas eu. Meus avós conseguiram a minha guarda e fui morar com eles em um sítio afastado da cidade. Era um lugar bonito, mas muito diferente da minha realidade. A casa era grande, pois meus avós sempre foram de posses, com várias propriedades espalhadas pelo estado. A vida era tranquila. E eu estava tentando me adaptar àquela nova realidade. Eu me esforçava para tentar seguir em frente. E os meus avós foram essenciais para eu conseguir isso. O meu avô me colocou para aprender a andar a cavalo. Eu aprendi a atirar com 16 anos. Eu tentava me manter ocupado além dos estudos, pois não tinha muito o que fazer vivendo em uma fazenda a quase 15 quilômetros da cidade mais próxima. Com o passar dos anos, eu fui crescendo e o lugar começou a parecer cada vez mais monótono. Com os meus 18 anos, eu já sonhava em ir para a capital. Queria aproveitar a vida da cidade grande. Sair, conhecer pessoas novas. Eu queria fazer uma faculdade também. Mas ao mesmo tempo, meus avós se tornaram o pilar da minha vida. E eu ficava dividido em deixá-los tão cedo para trás. Mas esse evento que vou compartilhar foi crucial para eu tomar a minha decisão definitiva. Enquanto meu avô era um homem durão, mas muito atencioso, a minha avó tinha um coração muito generoso. Sempre tratava todos os funcionários da casa com muito respeito. Quase como se fossem da família. Pouco antes de eu fazer meus 19 anos, o meu avô começou a falar em eu estudar administração em uma faculdade na cidade mais próxima, pois ele queria que eu o ajudasse a cuidar dos negócios da família. Dizia que um dia tudo aquilo acabaria nas minhas mãos de qualquer forma e que eu deveria estar preparado. Toda aquela pressão só me fazia querer ir para Curitiba o quanto antes. Mas eu sabia que era importante para ele eu estar pronto para assumir tudo aquilo. Mas eu era muito jovem ainda. Eu não tinha o menor interesse em nada daquilo. Foi aí que começaram a surgir algumas conversas e fofocas entre alguns funcionários da fazenda do meu avô. Eu fiquei sabendo de algo estranho que começou a acontecer por lá. Pelo que falaram, uma das fazendas vizinhas estava tendo problemas com alguns animais aparecendo sem vida, largados no meio dos pastos. Não tinha nenhuma explicação. Acontecia pelo menos uma ou duas vezes na semana. Os peões chegavam no lugar de manhã e encontravam os animais em um estado assustador. Os seus restos ficavam jogados perto da cerca mais isolada da fazenda. E para piorar, era justamente na divisão para a nossa fazenda. Inicialmente, eram algumas galinhas. Mas depois, encontraram alguns porcos e por último, uma vaca havia sido encontrada completamente estraçalhada. Na ocasião, algumas pessoas começaram a achar que poderia ser um animal. Outros diziam que poderia ser um peão com raiva querendo se vingar do dono da fazenda. Que diziam que não era muito honesto. Eu conheci ele vagamente na época. Mas só depois, descobri que estava envolvido com algumas coisas ilegais. O que fez as pessoas desconfiarem que alguém poderia querer se vingar de verdade. Sabendo dessa história, o meu avô começou a ficar preocupado que isso atingisse a nossa propriedade. Pois já estava praticamente na divisão das terras. E não deu outra. Não demorou para o problema atingir a nossa família. Alfitrião, eu até tentei ignorar tudo aquilo. Mas quanto mais se falava naquela situação, eu fui ficando cada vez mais curioso. Então teve um dia que eu estava andando a cavalo e um peão que trabalhava na fazenda me parou pedindo para falar com meu avô. Eu perguntei sobre o que se tratava e que depois passaria o recado para ele. Então o homem, com um olhar sério e até assustado, disse ter visto um animal muito grande parecido com um cachorro andando próximo à cerca da fazenda na parte de trás. Ele disse que viu aquilo assim que chegou no local, por volta das 5 horas da manhã. Ainda estava bem escuro na hora. Ele não conseguiu ver direito, mas que aquele bicho poderia ser o que estava atacando os animais na região. Eu perguntei onde ele tinha visto a criatura e ele apontou o local. Eu fui até lá para dar uma olhada antes de relatar a situação para o meu avô. A cerca estava normal, mas eu pude ver algumas marcas do lado de fora, como pegadas e áreas de mato remexido. Mas poderia ser qualquer coisa que passou naquele lugar, qualquer animal selvagem. Mais tarde, voltei para casa e conversei com meu avô, que ficou pensativo. E falou que ele mesmo iria até o local com mais alguns homens para dar uma olhada. Depois me disse que não viram nada demais e resolveu esquecer o assunto. Os dias se passaram e eu nem estava mais pensando muito naquilo. O meu avô não comentou mais nada. Então teve um dia que ele me chamou para irmos até a cidade, pois ele tinha umas reuniões com investidores e advogados e queria que eu já ficasse junto para aprender um pouco sobre essas coisas. Eu não estava nem um pouco animado em acompanhá-lo para isso, mas aceitei. Orfitrião, quando estávamos apenas eu e meu avô, ele se tornava outra pessoa. Mais leve, descontraído, nós conversávamos sobre tudo. Então aproveitamos o caminho, dando risada e batendo papo. Chegando no escritório, a reunião foi bem tediosa, tendo que ouvir sobre números, finanças e várias coisas bem chatas. Eu fiquei lá sentado, fingindo que estava interessado e torcendo para o tempo passar. Se eu soubesse o que estava por vir, pediria para ficar mais tempo em meio àquele bando de pessoas entediantes. O tempo foi passando e quando saímos para voltar para casa, já era final da tarde. O meu avô falou para jantarmos por lá antes de pegar a estrada de volta. Então quando resolvemos voltar, já era por volta das sete horas da noite. Fomos seguindo pelo trajeto sem nenhuma preocupação, conversando e dando risada no caminho. Para chegarmos na fazenda, era mais ou menos uns 40 minutos de estrada. Isso por conta de parte do trajeto que era estrada de terra bem precária. Não havia muita iluminação. Algumas partes eram bem ruins de passar de carro. Então, quando faltavam mais ou menos 5 quilômetros para chegarmos em casa, do nada, ouvimos um som alto de estouro e o meu avô quase perdendo o controle do carro. Ele parou alguns metros à frente e resolvemos sair para olhar o que tinha acontecido e percebemos que o pneu da frente e o traseiro do lado esquerdo haviam estourado. Aquilo foi bem estranho. Ainda mais por ter sido os dois pneus. Eu virei para o meu avô e percebi que ele ficou bem preocupado, pois só tínhamos um estepe para trocar. Ele pegou o celular que não estava com sinal bom. Afinal, estávamos no meio do nada. Ele estava tentando ligar para um dos seus funcionários para que levasse mais um pneu para trocarmos. Ele mantinha pelo menos mais 2 reservas na garagem de casa. Eu fui trocando o outro pneu enquanto ele andava procurando sinal em volta do carro. Apesar da situação, ele parecia calmo. Então, ele se virou para mim e falou que tinha conseguido sinal. Ele ligou rapidamente pedido por ajuda a um dos seus homens que trabalhava na fazenda. Nós dois ficamos aliviados na hora, mas não demorou para que tudo virasse um completo inferno. Ofitrião, eu tinha acabado de trocar o pneu do carro e resolvemos entrar para esperar o rapaz chegar com outro estepe. Foi aí que eu comecei a questionar o meu avô que era muito estranho que os dois pneus tivessem estourado ao mesmo tempo. Ele também achou aquilo bem estranho e resolvemos voltar um pouco atrás da estrada para dar uma olhada. Depois de andarmos uns 20 metros, eu vi uma tábua jogada na lateral da estrada. Eu fui olhar melhor e percebi que havia um prego enorme preso. Na hora, eu senti um frio na espinha. Chamei o meu avô que ao ver aquilo, disse que era para voltarmos correndo para o carro, pois poderia ser uma armadilha de ladrões. Mas ele estava errado, anfitrião. Era algo muito pior que isso. Fomos correndo de volta para o carro quando do nada avistamos algo muito grande saindo do meio do matagal ao lado da estrada. Aquela coisa estava entre a gente e o carro parado. Eu confesso que até hoje eu não sei direito como descrever o que vimos. Mas era um animal muito grande. Talvez com 1,70m de altura, só que em quatro patas. A sua pelagem era escura e falha, com partes da pele invisível. Aquela coisa estava sendo iluminada pela sinaleira traseira do carro, naquele tom avermelhado, o que deixava aquela imagem ainda mais apavorante. Era uma visão diabólica. Mas o mais estranho é que, diferente dos outros relatos, a criatura não tinha olhos vermelhos. Eu não vi nenhum brilho ou coisa parecida. Na verdade, de onde estávamos, nem deu para ver os seus olhos. Talvez por conta da iluminação fraca. O meu avô e eu ficamos sem reação por alguns segundos. Paramos a uns 10 metros e ficamos sem saber o que fazer. O meu avô se colocou um pouco na minha frente e falou que na hora certa era para corrermos para o outro lado. Eu estava desesperado, pois embora o meu avô tivesse porte de arma havia deixado dentro do carro no porta-luvas. Foi aí que eu e meu avô estremecemos ao ver aquela coisa se erguer e ficar em pé. Ela era muito maior do que imaginávamos. Ela até se apoiou no carro e se esticou como se farejasse o ar e começou a rosnar. Ofitrião, a minha impressão é que aquela coisa não estava vendo a gente, pois estávamos a poucos metros, mas ela não fixava o olhar em nós, mas parecia procurar pelo nosso cheiro. Foi então que ela se abaixou novamente e começou a andar devagar em nossa direção. Nesse momento o meu avô olhou para mim e falou para corrermos. Naquela época eu tinha 19 anos e o meu fôlego era ótimo, mas o meu avô tinha 65 naquela época. Então eu acabei me afastando dele rapidamente. Foi quando eu olhei para trás e vi a criatura vindo correndo em nossa direção. Ela se movia de forma desajeitada em zigue-zague, como se não soubesse bem onde estava indo. Eu já estava me preparando para o pior. Foi quando eu percebi uma luz surgindo ao de trás da gente. Era um farol alto se aproximando. Nisso eu diminui um pouco a corrida e esperei o meu avô se aproximar. Nós viramos para olhar e era uma das caminhonetes do meu avô que ele deixava para o seu assistente usar. Ele viu a criatura se aproximando de nós e veio com tudo com o veículo atropelando a criatura e o jogando por cima do capô e caindo por trás do carro. Aquela coisa caiu rolando na estrada de terra. Atordoada ela se debateu no chão e se virou rapidamente. Levantou em quatro patas e começou a correr mancando e ferida para o outro lado da estrada. Ela passou pelo nosso carro e sumiu mata dentro. O rapaz parou a caminhonete e saiu segurando uma espingarda. Apontou para o mato e deu um disparo. Alguns segundos depois ouvimos um uivo que parecia bem distante. Aquele som foi de gelar a espinha. O meu avô veio até mim e me abraçou. Eu percebi que ele estava tremendo. Eu nunca tinha visto ele assustado daquela forma. O seu funcionário veio até nós e voltamos para o carro. Ele trocou o pneu rapidamente e enfim pegamos a estrada de volta para casa. Quando chegamos ainda estávamos nervosos com a situação. Resolvemos manter aquilo apenas entre a gente. O meu avô pediu sigilo para o seu funcionário pois não queria assustar os outros peões. Esse assunto se tornou o nosso segredo. Pelo menos até agora. Eu e meu avô conversamos e começamos a achar que alguém poderia ter ajudado a criatura ou ela mesmo em sua forma humana colocou aquela madeira com prego para furar o pneu de quem passasse naquela estrada. mas isso era apenas especulação nossa mas fazia total sentido. Os dias se passaram e as coisas se acalmaram. Não se falou mais nada sobre animais aparecendo em pastos e nada de estranho aconteceu. Eu resolvi que era a hora de ir embora para a cidade assim que completei 20 anos. Os meus avós me apoiaram. Eu aluguei um apartamento em Curitiba e comecei faculdade. Segui o que o meu avô queria fiz a administração. Uns anos depois com seu falecimento eu acabei tendo que ficar no seu lugar e isso para mim foi mais que uma obrigação eu queria honrar a sua memória. Resolvi depois de todo esse tempo compartilhar essa história incrível para todos pois realmente foi uma experiência inacreditável. Bom anfitrião esse é o meu relato eu tenho para mim que aquela criatura era cega pois não parecia nos enxergar mas nem precisava pois ela sabia exatamente onde estávamos pelo nosso cheiro foi uma situação apavorante que eu sei que jamais vou esquecer e também o meu querido avô que me ensinou tudo o que eu precisava para ser um homem honrado. Hoje mais velho eu olho para trás e ainda fico sem acreditar no que vi mas não há como negar a realidade. Sim lobisomens existem podem parecer coisa de filme mas é muito mais que isso. Eu não moro mais na região e administro tudo da capital mas às vezes preciso ir até a fazenda e acabo me lembrando daquela noite apavorante quando eu e meu avô encaramos algo além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos relatos da fera O livro está à venda nas melhores lojas online Link na descrição e no comentário fixado Esse foi o relato de hoje O que vocês acharam? Deixem seus comentários É importante saber o que vocês estão achando das histórias narradas aqui no canal E claro clique em curtir e não deixem de compartilhar os vídeos Assim mais pessoas vão conhecer crescer o canal e vamos crescer e fazer com que o conteúdo melhore cada vez mais Contamos com a ajuda de todos vocês E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do Youtube Aproveite e se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Até mais Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela